Ruas do Fado Dando alegria à cidade E em cujas paredes nuas Poetas improvisados Escrevem rimas fados Para falar de saudade Ruas do Fado Vielas de mil trapeiras Com sarinheiras E guitarras a trina Ruas do Fado Onde a sombra A desgraça Sempre que passa Deixam fome A solução Um candeeiro apagado Que entristece a noite escura Alguém que canta e procura Calar o filho que chora Ouve-se um grito abafado Sombras que passam unidas A jogar às escondidas Com quem passa aquela hora Ruas do Fado Rua do Fado Vialas de mil trapeiras Com sarinheiras E guitarras a trina Ruas do Fado Rua do Fado Onde a sombra A desgraça Sempre que passa Deixam fado Vifiquei A solução A solução A solução Legenda por Sônia Ruberti